O Thiago Maia, que muita gente passou despercebido sobre isso, mas o Thiago Maia nem viajou com o elenco para jogar contra o Barcelona de Guayaquil porque ele sentiu um desconforto muscular e um exame acusou edema em uma das coxas. E assim, é uma coisa que se não controlada acontece mesmo com os jogadores que acabam voltando de uma lesão muito prolongada, né? E aí está com esse edema aí agora. Complicado, né, Arthur? Jogador muito importante. Eu não sei nem o que te falar, cara, com todo respeito. É assim, surreal. Eu vou entrar primeiro no assunto do Thiago Maia em si, mas depois o que eu quero falar do Flamengo. Mas o que eu penso, o cara tentando me trollar no chat e falando gol do Atlético, impossível. Porque se fosse, vocês estariam ouvindo. Vocês estariam ouvindo. Então a galera que tem delay vai escutar antes por aqui. Então assim, não tem essa possibilidade. Gol do Palmeiras, vocês conseguem me trollar. Fica a dica. Mas vou falar do Thiago Maia primeiro. Eu vou te deixar seguro sobre isso. Tá bom, beleza. Primeiro eu vou falar do Thiago Maia, depois eu falo do Flamengo. Mas vamos lá, Thiago Maia. Ah, cara. Importantíssimo jogador. E é uma perda, assim, que por mais que não seja um jogador titular, pelo menos na cabeça do Renato, faz falta por dois motivos. Primeiro porque é um baita jogador e que mesmo no banco é uma opção para alguma coisa. Ah, o Flamengo está no jogo, o jogo está difícil, está perdendo. Você olha para o banco, quem que você tem para mudar o jogo? O Thiago Maia é uma dessas opções para mudar o jogo. Então assim, já é o primeiro desfalque, a primeira importância já está ali. E a segunda, e na minha opinião, não menos importante, é o fato de ser um jogador emprestado. Ou seja, o Thiago Maia, ele precisa jogar para o Flamengo saber se deve comprar ou não. Porque o torcedor, ele já não tem mais dúvida, acredito eu. O torcedor do Flamengo é, se as contas estão bonitinhas, se tem condição financeira, compra. O torcedor do Flamengo é a favor de comprar. Eu, pelo menos, sou e não conheço alguém que não seja ainda. Mas, né, a gente quer que seja comprado. Agora, se o cara ficar bichado toda hora, lesiona, aí volta, lesiona, aí não sei o que, companheiro. Aí você dificulta o meu lado. Porque eu quero que o Flamengo contrate você, porque eu acho que você é um bom jogador. Mas se o Flamengo não for contratar você, eu também não quero te ver num Atlético, por exemplo. Não quero ver você num Palmeiras. Não quero você reforçando o rival. Só que, a partir do momento que você fica lesionado, volta, machuca, eu vou falar, e aí? Pode estar no Flamengo ou pode estar em qualquer outro clube. Esse cara não vai ter sequência. Da mesma forma que hoje, o cara que era arrependido de não ter o Diego Costa no elenco já não é mais. Entendeu? Não estou falando de mim, não. Estou falando de uma galera que, pô, nossa, os caras contrataram. Está aí. E aí? Se fosse do Junho. Se estivesse com a gente, desfalque no Equador, por exemplo. Então, cara, isso é o fator principal. Agora eu vou entrar no parênteses do Flamengo. Como é que pode, né, cara? Tudo bem que o jogador tem um histórico, né? Mas eu não me conformo com isso. Porque o Rodrigo Caio, por exemplo, tem um histórico absurdo. Aí o que o Flamengo fez? Não. Nós vamos deixar ele aqui, no estaleiro. Nós vamos cuidar dele até ele voltar 100% para ele voltar e ter sequência. A gente está nessa expectativa dessa sequência. A gente está vivendo esse momento com a expectativa da sequência. Ainda não tivemos por quê? Foi poupado contra o América. Mas aí tudo bem. Motivo do técnico e da comissão. Mas a gente quer a sequência do Rodrigo Caio para ver se o Flamengo realmente está fazendo bem o seu trabalho ou não. Se o Rodrigo Caio, por exemplo, nem Deus permita, bate na madeira, machuca de novo, o Flamengo não está fazendo um bom trabalho, não. E aparentemente, como visão aqui de leigo que sou, aparentemente não está fazendo um bom trabalho com o Thiago Maia também não. Porque estava lesionado, tratou, voltou. Um cara que tem um edema sem ser titular, sem jogar 90 minutos com frequência, alguma coisa está errada, não é possível. Ou é com o jogador ou é com o departamento médico do Flamengo. Para a gente saber onde está o problema, o que tem que ser feito? Transparência. Tem que ter transparência. Tem que chegar, pegar a nota oficial, pegar o perfil no Twitter e falar o atleta, Thiago Maia, piriri, 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 parará, pão doce, como diz o Rodrigo Ferreira. Agora a gente não tem nada. O torcedor do Flamengo, ele fica com uma mão na frente e outra atrás. Fulano machucou. Pode ver, Thiago Maia. Descobrimos que o Thiago Maia machucou hoje. Por que não foi avisado que ele nem viajou? O Flamengo viajou ontem ou anteontem, já não lembro mais. Mas foi segunda. Foi ontem. Viajou. Por que já não informa? Por que já não fala o que tem? E outra, falou o que tem? Beleza. Eu quero prazo. O Flamengo informa que o atleta Thiago Maia está com edema na coxa direita. Previsão de retorno de 10 a 13 dias. Não tem mais isso. É tipo assim, irmão, o cara machucou. Ele só vai voltar na hora que a gente achar que é a hora de voltar. Não é assim que a banda toca não, querido. Não é assim que a banda toca não. A gente tem que saber se o trabalho está sendo bem feito. Porque se você bota o Thiago Maia lá e ele volta daqui a 90 dias, a gente não sabe se, pô, não, 90 dias é uma lesão séria e realmente era esse tempo todo que levou. Agora, e se for uma lesão que, por exemplo, um clube que tem essa transparência, dissesse 14 dias e o cara ficou 90? Ele vai ser cobrado por isso. Então eu vejo, posso estar errado, tá? Lembrando. Mas eu vejo, como leigo que sou, que o Flamengo não está sendo transparente para evitar essa cobrança. Porque no Flamengo tem a cobrança, que é aquilo que eu falei há 10 minutos atrás. No Flamengo tem a cobrança estera. Então eu acho que, tipo assim, está faltando essa transparência, tanto com o Thiago Maia, como foi com o Rodrigo Caio, como foi em outras situações de lesão. Essa questão de não postar lista de relacionados mais. Qual que é o doce de não ter lista de relacionados? Se o Veneca Zagandi posta a lista de relacionados, praticamente, entendeu? Postou o time titular. Então, assim, tem detalhes que, tipo assim, o Flamengo poderia comunicar melhor com o torcedor porque a gente aqui fica preocupado. Mas não só preocupado, a gente quer cobrar na hora que tem que cobrar. E a gente não vai poder cobrar se o clube não, né, a gente não consegue ver o que está lá dentro. Por exemplo, eu não posso cobrar do Cleito dele pagar a conta de luz dele em dia. Ô Cleito, paga a tua água. Eu não posso falar. Por quê? Porque eu não sei se ele está pagando. Eu não sei. Então, assim, agora... Não, me lembrou. Tem que pagar a água mesmo, mano. Aí, pronto. Tem que ter três ou quatro dias, mas como é que tu me lembrou? Tinha até esquecido. Tem que ter cobrança, meu amigo. Tem que ter cobrança. Então, velho, eu fico... É, nesse lado. Eu fico triste do Thiago Maia estar lesionado de novo. Eu gostaria muito de que ele se recuperasse. Agora, vamos ver se o Flamengo vai ser transparente o mínimo possível para a gente ter expectativa. Porque, sem transparência, nem expectativa a gente cria. Aí, o torcedor pergunta no chat aqui para mim. Arthur, você é a favor ou não de comprar o Thiago Maia? Não sei. Eu não sei qual é a situação física dele. Então, assim, é difícil, cara. É difícil. O torcedor do Flamengo, ele tem que ter essa transparência aí para ter cobrança. Porque, sem cobrança, a situação fica muito tranquila. E a gente não gosta da situação tranquila, para ser sincero. É, eu concordo. E aí, também me remete a um momento do jogo do final de semana, Arthur. No momento que o Renato Gaúcho está promovendo as substituições, aí ele vira para o Thiago Maia e fala, e aí, está bem? É verdade. Ao Thiago Maia. Suava. Tranquilo, estou suave. Se quiser, eu vou correndo de Minas até o Rio. Só faltou dizer isso. Aí, no jogo seguinte, o cara está fora com edema. Aí, eu te faço uma pergunta. Será que se ele sai com 60 minutos de jogo, poderia ter sido evitado isso? Será? Então, assim, eu acho que o Flamengo vem acertando muito. Por exemplo, o Renato falou, contra o Grêmio, aquele 1x1. Não, a gente tinha uma ideia para o Everton Ribeiro jogar 60 minutos. Tirou o cara com 60 minutos. Dava para ter sido feito isso com o Thiago Maia. O Thiago Maia já retornou da lesão tem um tempo, tem uns dois meses. Eu acho que ele voltou em julho. Pois é. Mas, cara, foi uma lesão longa. O cara não jogou 90 minutos em nenhum jogo da temporada. Não jogou. Para que você manteve ele? E aí, a gente até falou isso no pós-jogo. Se você está perguntando para um cara como é que ele está fisicamente, é porque, nitidamente, você está vendo alguma coisa que não está te agradando. Igual ele falou para o René. René, está puxando a perna? Não está conseguindo chegar no Ademir? O que está acontecendo? Aí, não. Está uma p*** lá que tem dois, três caras toda hora comigo. Então, o problema não é a perna. Mas por que você perguntou da perna do René? Porque ele tem um histórico de acabar de voltar de uma lesão da perna. Então, assim, eu acho que, às vezes, falta ao Flamengo uma malandragem. E falta o jogador também em bom senso. O Thiago Maia poderia ter falado que, não, estou bem, mas pode me trocar. Eu sei que o cara quer continuar. Mas, em algumas circunstâncias, em algumas circunstâncias, eu acho que vale a pena passar por cima desses mínimos detalhes. Você quer continuar, eu sei. Mas eu prefiro ter você mais 60 minutos no próximo jogo do que não ter você nem no banco porque você vai ter que ficar em tratamento. E aí, o cara falou aqui, qual o tempo de recuperação? Filho, é um edema. O edema pode, o cara, voltar na próxima partida contra o Atlético Paranaense como ele pode voltar na partida do jogo lá da Copa do Brasil no dia 21. Ou depois. Quando tem um Atlético Paranaense. Ou depois. Um edema, na verdade, é uma desculpa para falar. Deu alguma m***a e eu não quero estipular um prazo de volta. Você diz que o cara está com um edema e ele vai ficar o tempo que for necessário aí parado até você poder voltar a ter ele como opção.